E uma moradora de Penápolis, de 83 anos, sumiu durante uma excursão para o Santuário de Aparecida. Até agora, não existem pistas da idosa, o que preocupa a família, né gente? Já que o caso aconteceu há quase duas semanas. Essas são imagens do último momento de Dona Berenice com uma das filhas. A idosa que mora em Penápolis, no interior de São Paulo, estava no Santuário de Aparecida quando desapareceu no último dia 22. Dona Berenice entrou no ônibus que ia para o Santuário de Aparecida, bem aqui neste ponto próximo de onde mora. A filha mais nova foi quem a trouxe até aqui. Essa foi a última vez que as duas se viram. Vilânia, como que foi esse momento? Foi um momento muito difícil, trazer ela no ônibus, aí eu pedi muito para ela, sabe? Eu falei, mãe, não vai. Pedi cinco vezes para ela, mãe, não vai. E ela estava tão feliz, tão feliz. A viagem de cerca de 700 quilômetros para a Aparecida era feita todos os anos pela idosa. O desaparecimento repentino é um mistério para todos, inclusive para a polícia que investiga o caso. A família tem contado com a ajuda até da internet. Nesta rede social, por exemplo, o anúncio já tem cerca de 10 mil compartilhamentos. Até mesmo a vizinhança está comovida. Você vai fazer o café da manhã, você pega uma xicrinha de café, você está lembrando dela, porque passava aqui e ela estava com a xicrinha de café. Quer tomar um cafezinho? Como se fosse uma da minha família. Uma da minha família. Então a gente está pedindo para todo mundo. Se não pode ajudar, ore, pede a Deus para ver que Deus ouve nossas orações e traga ela de volta. Por telefone, uma das filhas da aposentada conta que a procura tem sido incessante. Faz uma aula, conversa com cada pessoa que a gente encontra, a gente conversa, sabe? Então aqui na Aparecida do Norte está todo mundo à parte, todo mundo. E olha, a polícia de Aparecida informou que o caso está sendo investigado desde o dia 22 de dezembro. Que na semana que vem, a família da dona Berenice será ouvida novamente pela polícia civil de Guaratinguetá, que assumiu as investigações do caso. Mas até agora, nenhuma pista foi encontrada.